Fala Paulo Ítalo, um abraço pra você e claro, aquele todo especial pra quem se liga no Ítalo Esportes. Pois é, aqui no Presidente Vargas, aquele clima de preparação para o próximo compromisso do Galo da Borborema que acontece no próximo sábado, às quatro e meia da tarde, no estádio José Cavalcante contra o Nacional de Patos. E hoje quem falou aqui foi o técnico Willian de Matias. Ele foi o primeiro a conceder coletiva, entrevista coletiva, pra falar sobre essa preparação. O Willian que tem um retrospecto, apesar de ter sido campeão paraibano no ano passado, a gente não sabe o que é vencer fora de casa. Mas segundo ele, esse negócio aí não interessa muito não. Se a gente for pegar aí todas as estatísticas, é claro que a gente também tinha essa questão de não ter perdido ainda em casa e aconteceu. Então, o que a gente tem é que trabalhar, independente de se o jogo é dentro ou fora de casa, um jogo muito importante, quanto mais grande a equipe que venceu, a equipe do Souza. A equipe do Souza também muito boa, então o que a gente tem é que trabalhar muito, estar muito concentrado nesse jogo, pra gente conseguir trazer um ótimo resultado. E eu perguntei também ao técnico Willian de Matias em relação às punições do Campeonato Paraibano, já que o 13 cumpriu um jogo já nesse Campeonato Paraibano, na primeira rodada contra o Serra Branca, teve que jogar fora de casa, punições em relação a confusões de torcida no Campeonato Paraibano de 2022. E no último domingo a gente teve o episódio lá em Patos, brigas ali da torcida do Souza, puxou uma bandeira da torcida organizada do Nacional, o 13 inclusive se manifestou nas redes sociais pedindo o mesmo peso, pra mesma medida, e o técnico Willian de Matias comentou sobre o assunto. Se teve essa punição em 2022 por 13, o que o clube espera é que justamente tenha punição para os responsáveis que fizeram isso nesse jogo que você falou. Assim que o Willian de Matias terminou a entrevista coletiva, foi a vez do atacante da base, Jonathan, que jogou contra o Serra Branca, inclusive perdeu um gol no segundo tempo. Segundo ele foi difícil de dormir naquela noite, depois daquele gol perdido, mas pra ele tem sido muito especial, ele falou sobre esse sentimento, até para os seus familiares, onde a maioria é 13 anos. É sempre um orgulho pra minha família, né, que eu já tenho dois tios que foram jogador, meu avô também, jogou no Flamengo. Cara, é um orgulho, né, eu mesmo sempre falo comigo todo dia, minha avó também, o som dela me viu jogando na TV, profissional, realizei, né. E sobre o jogo, mano, foi muito difícil pra gente digerir, fiquei noito de dia sem dormir pensando. Agora, Paulo, vamos combinar um negócio aqui com a nossa audiência. Amanhã no Ito Esportes nós vamos conferir um trecho, né, da entrevista do técnico de Matias, onde ele fala da dor de cabeça que ele tá tendo pra escalar esse galo com vários desfocos pra esse jogo do sábado. Lembrando, quatro e meia da tarde, Canário e Galo pela segunda rodada do Campeonato Paraibano 2024. Tamo junto, Paulão!